Minha mãe, minha rainha Foi ela que me pegou Para mim, verdade, dentro do jardim de belas cores Jardim de belas cores Tem tudo que procurar Tem que morrer, tem certeza Tem tudo que deu cuidar Jardim de belas cores Tem tudo que procurar Tem que morrer, tem certeza Tem tudo que procurar Todo mundo recebe As cores que vem de lá Mas ninguém presta atenção De quem sabe aproveitar Todo mundo recebe As cores que vem de lá As cores que vem de lá Mas ninguém presta atenção As cores que vem de lá Não podem cair no chão Para selar esse jardim Precisa lutar atenção E as cores que são muito finas Não podem cair no chão Os jardim de belas cores Precisa sempre a voar Com os pés Com os péssiles e os carinhos O nosso pai é a diversão 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 O nosso pai é a diversão